No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo com duas grandes notícias aqui pra vocês. Na primeira delas, vamos falar aí sobre o caso do Renato, né, a negociação dele com o Atlético Mineiro e a possível renovação com o Grêmio, o que de fato vai ocorrer. E também sobre Tassiano, Tassiano pode estar de saída do Grêmio, isso mesmo, então vamos falar sobre tudo isso agora neste vídeo. Primeira questão sobre Renato Portaluppi, que tava negociando com o Atlético Mineiro, tava super bem encaminhado aí pro Atlético, porém o Grêmio e o Renato, né, o empresário do Renato Gauchinho, que inclusive viajou lá pra Minas Gerais pra conversar com os representantes lá do Atlético Mineiro de fato, porém parece que não gostaram de terem pedido um prazo aí após a Copa do Brasil, né, então o Grêmio queria, tanto o Grêmio como o Gauchinho, que o Renato aí desse um, uma resposta pro Galo apenas após a Copa do Brasil, o que já poderia ser um sinal de que possivelmente não iria sair do Grêmio, poderia sim renovar o seu contrato. E com isso o Atlético Mineiro pegou e recuou, né, referente a isso, porque viu que a possibilidade de contratar o Renato poderia ter caído pra zero e que o Renato de fato tenha muita chance de renovar com o Grêmio, que é o que tá circulando pelos bastidores, tá galera? Recebi informações de que sim, o Renato tá muito próximo de renovar com o Grêmio, a não ser que apareça uma proposta muito mirabolante, muito alta, pra tirar ele do Grêmio. Mas a renovação do Renato pra 2021 é praticamente dada como certa. Inclusive já foi até adiado agora até a final da Copa do Brasil, né, que antes o contrato dele ia até dia 28, que era o final da temporada, mas como a Copa do Brasil termina dia 7, já vai até o dia 7 aí, como a gente já esperava e que ia acontecer, e após isso poderíamos ter a renovação dele pro final da temporada também. Então, Renato Portaluppi pode sim renovar com o Grêmio. E com o Atlético Mineiro, negociações encerradas. Inclusive o Atlético Mineiro já tá em negociação com o Ocuca, que era o plano B deles. E galera, também temos sobre o Tassiano. Isso mesmo, galera, Tassiano. Informações chegaram aí de que Tassiano é um jogador que está na mira do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer muito o Tassiano pra essa temporada. O Furacão já havia sondado, inclusive, em uma outra ocasião. Porém, agora o clube pretende investir de uma vez por todas no atleta. Vai chegar com a proposta oficial. E o Tassiano aí que chegou a ser procurado por outros times, inclusive o Santos e o Cruzeiro. Porém, nenhum acordo foi fechado. O valor do Tassiano aí tá em média aí de 750 mil euros. O equivalente aí a 5 milhões de reais, segundo o site aí, o Transfers Market. Então, o Tassiano, que é um jogador que tá sendo muito aproveitado pelo Grêmio hoje, né? No time do Renato Portalupe. Mas pelo fato de que acreditamos que o Renato estava utilizando tanto ele pra fazer o mercado girar. Pra fazer ele ser visto, pra colocar ele na vitrine. E assim, chamarem a atenção de clubes para que possam fazer uma investida em Tassiano. E se isso der certo, mais uma vez parabéns a Romildo. Mais uma vez, parabéns a Renato. Esperamos que dê certo essa jogada de fato Tassiano. Tchau e bem. O que vocês acharam das notícias? Deixa o like. Comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Vamos que vamos. Um abraço. Falou. Fui. 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 Fui.